Ô, Rose, por acaso você viu na internet um vídeo do agora presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, dançando lá durante um, ao canto, ao som de O Canto da Cidade, Daniela Mercury. Pois é. Vídeo que viralizou as redes sociais. Vi esse vídeo, como a gente tá perto do carnaval, né? E ele foi eleito como presidente do Senado, depois de uma batalha épica, né? Dei muita risada. Bom, quem não viu, vai ver agora. E quem viu, vai ver de novo. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Sena, ele vai ter que ter muito gingado para poder torear aquele Senado, né? E como ele é inexperiente, vamos ver se a dancinha, você achou que ele dança bem? Não dançou bem. Não dançou, né? Ele misturou ali os embalos de Sábado à Noite com um ritmo baché ali. Tem hora que ele faz um sinalzinho ali do... Como é que chamava aquele personagem dos embalos de Sábado à Noite? Tony Maneiro? Ele fez lá, pelo John Travolta, né? Aí ele misturou ali, ele já olha a onda, não sei o quê. Ele fez uma mistureba ali. Ou seja, se depender da dança... Olha a dancinha dos embalos de Sábado à Noite aí, ó. O Stay Alive. Se depender da dança, ele não vai sair bem no Senado, é isso? Mas a gente está brincando, né? Então, na verdade, é um VT divertido, né? Uma dancinha que recuperaram também, né? Não é desse ano, mas não tem nada comprometedor. Porque normalmente quando se põe dancinha, né, Rosi? O pessoal lembra, não? É que teve lá... O Senado livrou fulano da cassação e ele dançou. Ou na Câmara, né? Mas não é o caso. Então, realmente, simplificou a coisa aí, não é? Só para descontrair mesmo. Agora, e descontrair, né? E porque tanto que esse vídeo, ele começou a fazer sucesso, ou pelo menos bombou nas redes sociais, depois que ele foi eleito presidente do Senado. E está uma guerra no Senado, né, Sena? Pelas comissões, pelas vice-presidências, PMDB, o PSL está brigando pra caramba. A Simone TB está querendo a presidência da CCJ, que é uma das comissões mais importantes do Senado. E quem está operando contra? Quem, quem, quem? Vamos ver se você adivinha. Quem, quem? Quem será, hein? Aquele que entregou, que falou, não vou mais ser presidente, saiu com biquinho. O Renan Calheiros. Em cima da hora, nas 47 do segundo tempo, ele caiu fora.